E já em Rio Preto, uma emenda parlamentar de 1 milhão e 200 mil reais fez com que o fechamento da UPA do Santo Antônio durante as madrugadas fosse suspenso. A ideia da Prefeitura era fechar a unidade nesses horários para economizar e fazer a reforma do prédio, como a gente noticiou ontem aqui no SBT Interior. Bom, o Ministério Público fez ontem uma reunião e ficou acertado que eles vão esperar 30 dias para tomar uma decisão. O anúncio foi feito durante uma reunião aberta à população pelo secretário de Saúde Aldenis Borim. O fechamento da UPA do Santo Antônio durante a madrugada está suspenso até que saia a liberação de uma emenda parlamentar no valor de 1 milhão e 200 mil reais. Recurso que pode ser usado para fazer a reforma do prédio. É que, segundo a Prefeitura, o fechamento da unidade durante a madrugada poderia gerar uma grande economia. Nós não queríamos fechar, nós éramos, vamos dizer, impelidos a fechar. Agora, com essas propostas, são duas emendas parlamentares, uma estadual, outra federal, que com esse dinheiro seria possível fazer a reforma sem o fechamento maravilhoso. A reunião foi proposta pelo promotor Sérgio Clementino, que não concorda com a medida. A gente parte do princípio de que um fechamento de um equipamento público que está funcionando, que está colocado à disposição da população, ainda que não esteja com as condições ideais, sempre é negativo. Existem muitos equipamentos públicos que fecham e depois não abrem mais. Então, essa é uma possibilidade que a gente não vê com bons olhos, a gente não trabalha com essa hipótese. O Ministério Público deu um prazo de 30 dias para que a situação seja resolvida. A Prefeitura acredita que dentro deste período, sai a resposta de quando será liberado o dinheiro da emenda para a reforma do prédio. Os moradores do bairro entendem que a unidade precisa de reformas, mas se revoltaram ao ouvir a palavra fechamento. O não fechamento da UPA Norte se faz necessário para a população carente, principalmente para as pessoas que não têm veículo próprio, que não têm como se locomover na madrugada. Então, o não fechamento, a reforma, ótimo, muito necessário, mas sem fechamento. Nós esperamos que faça essa reforma, sim, que a gente precisa e que mantenha a UPA aberta do jeito que está aberta para a população, para nós todos que usamos aquela UPA, aquele local de saúde. A Prefeitura de Rio Preto, desde o ano passado, estuda o fechamento da UPA do Santo Antônio durante a madrugada. Hoje, a unidade fica aberta há 24 horas e é uma das duas unidades que atendem pacientes de toda a região norte da cidade. E ainda segundo o Ministério Público, se o município insistir em fechar a unidade durante a madrugada, vai entrar com uma ação civil pública contra a Prefeitura de Rio Preto.